Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Alabakadna Wanyou modete ke feda En wabena herhaling Ook tu En dati Na tapu teive Ai confudence Da teke sata En dat na elu fuyum Manteng Ok Tide wou lukuan Antal sambaka Kefa wou gwenti Sprig den Fini finis Desdang O lukuan tu antal Onderwere pe ti de ook tu Natura ki abyan remte Se de wan reaksi kon givi Elmyan ayetaki Doan en layde daming Ali ki wan foy san wanze ya Goi san a A voice Mm-hmm 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 This Okay Ay la mi Ay kiw Ay yi vong an balangare Ika fo Isi mi beng Ali ki eh Uh Yeah Ay Iza fi soms The last minute De may Sende den Balangare San Gi Dan Ya man fi Kan yi te baka Twe yur Fou Konan Taki Ay des Dan O lukude san Nu Antou Antal san De di Seeker Ou an Cheyko Onderwere Aandacht Yoan Besteep Iki so Aandacht Adin Ika bericht Mi Ivo an san De Of iwan Gyo Mening Dat kan Ook Doe En dat Je Doe Tapu 8 7 8 8 5 4 7 8 7 8 8 8 5 4 7 Of Ook To Ikan Bel Tapu 4 8 5 8 7 1 4 8 5 8 7 1 Vaak Geke Men Tak is So Aki Tide So Ja Amon Boon So Boon Oh Ok De Mataki Disi Bon Disi Bon Non Mi Mi De Keren Geson Sa Ye Tak Des Dan Wo Lukou Ou To Mi Bet Egi Erder Nen Ki To De Wok Kom Me Ke Mel De Fasan De O Fadi De Wok Kom Tak A Re Fene Va Nou Dou Vot Tak An Tradisyonel Gezach En Mi Begrijp Tak Eft Alazan Boon Kadidi Mande Bezig Eten No No Et Tak I Ni Na Kongress Al Pedima Nodige Tradisyonel Gezach Go Vot Tak 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 Din Abana Coronavirus Natuurlijk Wo Schijn U Ligt Tapu Apis Tol Ide Natuurlijk Wo Tak I So An Beetje Aba A Anderlinge Want A A So To Vaj Tak A A Top A Tonde Afgelopen Dage Zeker Tapu Social Media Vot Tak Aba Eventuele Ondersteunen Vot Bo Sikonde Go Nare Elkart To Jabi Omensama Dis Preeg Me Dar Over Mas Oog Tu Jeluk De Verschillende Reacties Tapu A Social Media En Dajabeng Met Name Aba Bous Konde Fa O Mout Tampu Va Bous Konde Muzi Ruit Bak Verkis Ja Zan A Verwachting Ta Wai Taki Abiyom Bete Fou Bepa Nga Abob Be Woko Sam Abiyom Bete Dat Partij De Nieuwe Wint Eke SDU Eke VVD Di Oppo De No Be Mu Oppo Mo Bete De Besku A Sluiting A Partij Di Dekaba Des So Taki Piki So Aba Atolide En Eigenlijk Atolide Voor 70 Do 80 Procent Ho Herhaal Zang O Taki De Afgelopen Tijden Ma Nga Libi Demant Taki Je Berei Voor En Tij Berei Voor Dat Taki Iwani Realiseer Van Bepaalde Zang Ma Gaan De Weg Ire Bezig Da Je Si Sam En Zano Mang En De Zaman Anga Zano Mang Da Je Do Van Bepaalde Niveau Pe Abiy Fufika Van Bepaalde Onderdeel Fumang We Verder En Zolezi Bepaalde Zaman Ede Onderdeel Fuzang Imo Lozito We Omdat Demang Noman Vustang Demang Begrijp Of Demang Lepisai Ete Fuzang Fuzang Begrijping Fumang Gona Algemeen Doel Die We Streven Na Ma Taki Pekiso Daar Oven Ma Mek O Begin Toch Anga Pekiso Tolli Aba A Valuta Aini We Kode Baka Ege Vam Taki Kaba Want Tolli Die Zeker Gomicha Verkiesing Baka Verkiesing A O Tang Hot Eju No 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 Bagam Mitagi Is De No Mitagi Taki A Governor Van Centrale Bank A Man Zeker Twee Weken Terug A Man Tik De Banken Tap De Vinger Door Vukie De Banken A A A A Schrijven Taki De Samad Abide A American Dala De Samad Abide A American Dala Dat De Samad Mou Kisi Jam Dala Ho Om Dat Dat De Smal Leti De Vertrou De Moni To A Nya Nav De Banker Dan 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 Ano De Probleem Dat De Samad Man Vende De Moni I Begreip Dus Dat Die An Import Sani Die A Governor Zoi De Banken A Nya Hi Financiele Crises En Gele Giga Taki Jou Jain Maar De Banken Ook To A De Andere Kant De Mai Vende Vanda Ki Ammoni Node Bescheek Baar De Man Veng Ammoni Fug Gide Sama Ege Vade Muggen Fade Sama Iko Tek Demoni En Wamp Is Teng U Bezap Tak Beper Ke Bede Tak Iko Tek Ammoni Taki Eman Luguno Ikan Tek Ammoni Kandala Ikan Vende Ammoni Kandala Mahet Salbe Parak Treskida Dat Wantaki Bezap Wani Wani Wabigin Fife Tim Barki Ammoni Dala Vita Kmyoko Tek Entide Bakadina Bank Dan Ammoni Taki Anom Fawikia Demanka Iepi Ang Dion Do Bika Ammoni Kandala No Furu Dan Demanka Wye Bi Wanta Man Adion Do Kandete Tawikia You Kan Ko And Burt Baka Fote Koma Piki 300 Isi Des Na Model De De Banke Woko We Baka 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 S R Taa quando, eles começaram. Vocês não vão ter algo assim. Vocês vão ter que ir à uma bolsa. Eram com a bolsa. Por isso, eles já estãocendo em mim. Ainda que eles sejam buscando eles. Não, não é isso, sim. Você quer que eles coisas mesmo? Mas não há problemas de leção. As coisas são mais graves no importância. Por isso, isso cria a bolsa. E isso era de que eles já estão comendo. Eles não se feriam fazer uma bolsa. Eu não tenho certeza que o small da sua合格ia, o contrário do seu dinheiro Ele tem que ter a sua��ção Ele está a sua conta, e o que ela tem a sua conta Seja a sua conta, ele está a sua conta Mas o SRD está a sua conta, que tem que receber uma taxa de salão Ele está a sua conta aqui Então, ele está a sua conta, o que ele sabe o seu dinheiro Ele está a sua conta, ele está a sua conta Mas o que você te espera que o senhor Então, a gente vai dar uma coisa tão apenas porque a gente não tem o dinheiro, Os investidores são todos os que estão aqui. Mas a gente vai ter uma marca muito, a gente vai dar uma máquina. Porque a máquina é baseada por a gente vai passar com a financeira e dizer que a gente vai errar a máquina que vai não tem nada de financiamento mas ele tem uma política que ele tem um muito tempo sem retenção elevação e elevação elevação e elevação 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 bem e contigo que elevação Quando a banca e daqui A beperking den ou não Baka, porque A América não está beschikbaar por A centrale banc E na verdade Na essa corona Tua resta na conta aqui Vem a América Dela, também Daarna Na optia de que vem Vem a fat Vem a fat Vem a fat Mas não é Porque eles estão Eles estão Porque eles estão Para o que Vem a fat Para a 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 As organizações internacionais E também o que vocês dizem que vocês estão aqui Eles não podem ser capazes de fazer isso Eles não podem ser capazes de fazer isso Porque quando vocês estão fazendo isso Vocês estão fazendo isso Quando vocês estão fazendo isso Eles não podem ser Eles não podem ser capazes Eles não podem ser um sistema Porque a forma de fazer isso Como se torne um sistema Eles não podem ser capazes de fazer isso Porque eles não podem ser capazes de fazer isso Eles talvez passem a usar Eles não podem ser capazes de fazer isso Sim, eles não podem ser capazes de fazer isso Mas eles não podem ser capazes de fazer isso Mas ele significa que os irmãos Os irmãosjudãos de grandeza Vocês estão namorando Os carregidos do time Ele disse que ele 냄새e mais se devia dizer que ele há qualquer vez ele não se Итак, ele não tenha mudado. Mas todos eles têm mudado e o careful praticar. Ele já pensou contra o istia e ele desores corações. Eleesses, depois dizem que ele tinha alguma coisa que era r tollável. Ele textedos para o 1944. ele Schafab pressa antes de organizar as práticas. Ele é rankigmundas. Bova a nacional Belang Enda konyou kisi skande Wante gide man de mouta ande macht Gide man de mou lenny moni Wisi de sita ki nan Ou no man lenny go mo de man mlenny Wisi de man sapta ki tam an Ou no man paya moni Ou no man holi ou na de foro arde Dema e go gi a nazi sa nan Ataku an napolineng Om da chapolineng de kaba Da anon bouter ze Chapolineng de kaba anon misi kaba Chapolineng de kaba anternational Anon hoofdrat Dema e taki na siriname A little country In South America Andati dema e taki Andati dema e taki Dema na e taki Na Kay Whatever Sama Waitekville Dema e taki na sana konde Dema na e taki na NDP Beidi de Andermart Dema e taki na Beb di de Andermart Dema e taki na Hafei Beidi de Andermart Dema e taki na sana konde Non holi en na Afsprake Aletye ke fa de man Gold Lenny a moni Di dema no man Kon A Afsprake Na Di dema Bete ke Di dema e Leni dema e Dema e Moni Na sana konde Akwa yi nab Boku Fou dema e Sana konde Di non holi en Afsprake Wisita ma Bravo Wankos Don Wisita ma Yoproberfu Overhaul Dema Yoproberfu Soy de mantaki Ya Maluku Na Disyakadati Ma Disituasi Salambeja Mui Leksen Alekya ke te i Bala Duasani Dema e taki na Yu duasani Tu Bikana Wan Fami Na Wan Besama Ne Meket Te i Duasani De dema e Lukutaki Na Wan Besama Sode Sama De Tang Na Sode Sama I Libi Ma Kande Na You Sefi Ma Na Yoproberfu Na Wan Sefi Sama Fase E Duasani De Na Alla We Cha Apoli Neng Ne Meket Na Alla Mo Te Cha Front Wart Tu Tapu 5 20 May Fustem Dema Yopro Om Dade Dema Neng Stel A Belang Fa Nazi Fa Rop Easy Te Bagile Taki Na Kin Te Bagile Taki Yana Chome Kote Git Taki Muz Dema We An Esmino Bio Tek Mi Ten Koya Bika Lama Abye Foto Si Yana Mbuse Ma Fute Dema Foto Do Ya We Argument Der Giyu O To We Soy Yu O To Luku Fam Taki Ya Mi Kaya Giyu To Mi Big Yana Sande Madu Foto En Mi Kaya Wantu Sang Giy Papa Papa Poti Ata Fata Poo Me Kaya Fustem Easy Da Desan Dide Madu De Nakone Belang Te 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 Gogi Fami Shen Dan Fami Belang Non To An Fami Belang Te Gogi Fami Shen To Ad Dike Waw Sama Dijay Waw Fami Daye Fufu Eh Nan Fami Belang Yedin Nan Fami Belang Ypoti For Rob Nan Fami Yen Yen Opa Hey No Da Kane Fufu Yen Money Waw 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 Yen 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 Money Ma Fami Kisi Poli Neng Isi Da Hano Bunto Dues Das So Dema Y Go Dema Y Take De Money Dema Yen Money Dema Sabi Kinkink Adache Moh Hati Dema Sabi Kinkink Taki Luku Fawe Go Lenyamonia Luku A Forward Dide Ma Estel Usabi Taki U Na Ma U Neng Ma Muf Nya Moni Fupoti Oli Popokanda Koli Desa Ma Kisi Baka Dade Ma I Dwen Mat Teruel Dema Sabi Bumbu Taki Anash Kisi Poli Neng Dema Sabi Bumbu Taki Kasa Ni Na U Kali Taki Fali Ta Weth Dide Mante Kaya I Want Taki Deta Ekonoma Deta Konima Koni De Koni Mood De Wadi Jaini NDP Mek Dema I Bali Sence Taki Awet Yana Wogo Koni Dema Koni Mood Dema Mad Dide Maya De Abiyat Taku Mania In Den And Den I Stel Al Ak De Belang For Rob Bika De Sevis And Dide Mal Lele Ashiko Ad Dati De Leli To De Sevis And Aba Ekonomi Ad Dati De Leli To Ma De Ma Stel A Politic Belang For Rob A Politic Belang E Mo Bigi Gide Ma Mue Kya Konde Belang A Politic Belang Fou Dema Mo Bigi Mue Kya Know To Di U Jaini Izi Lose Dan A So Demang Chayente No No I Gwabang Sevi Banka Bi Beper Kem Baka Tron San A Hi Korona San Yana Afspra Ki Mek E Na Fou Feli Vi Tak Yoko Tek Kwa Piki Se Bi On Do Da La Fidi Be Pot Izi De A Ten Mek A Afspra Kya Kaba Dem Gide I Gota An Pol Lang On Banka Kena Tondo Dala Nay Po I Fendi Amerikan Dala Zandena Fou Feli Sani To Mada Dina Koum Databank No Lobby Dina Koum Databank Kouwani Pest Dina Koum Ale Mar Dor A Verker Finansiel Beleid Di Arreg Her Bauder Se Adin Evo Datina Aham Problem Adin Apel Problem Dua Situ Dain No No D En Mite Kaba Um Reikan Af Angga Soutu Libide Um Reikan Af Fuh Web Poti Sama G Akond Seng Um Reikan Af Angga Sama Koli Um Reikan Af Angga Sama Sama A Dada Dubey Um Reikan Af Angga Sama Dinai Main Nga Vi En Kasi Dina Wale Sin Amo Abien En Un Sida Dja O Fes Et Dara Meke O Mou Mekga Yoy Is De Keus Fus Dem Dem Mw We Da Mekga O Mekga Yoy Is De Keus Fus Sol Koutagi O Jai Verrandering A Verbetering A Y A System Om Data No Buso Sevi Sevi No Buso Foo Demai Libi W Fala Fiti Fasha Nga Vi E Ke Denai Spang Vi Denai Telli Vi Denai Luku Vi Da Minodeng Kitaki A Correct Evo Lugu Anta Toli Evo Snel Zay Pe Nadati Mi Betaygi Ad D De Walker Taki Den Lespegi Gama Vui Ede Kabiten Kapiten Basia Da De Kisie Uitnodiging De Kisie Uitnodiging Voor Na President Voor Na Management Team COVID 19 Vaya Taki Maar Belangrijk De Kijden Kong De Tjai Deng Kong Voor Taki Aba Na COVID 19 En Usabij Mo Boon Eke Na Coronavirus En Demantaki Zay Nemeke De Kijden Sam Vuna Traditioneel Gezag Nano Anki Sani Deng Napolo Over Alla De Grenze Natuurlijk Na Ze Voor Noorden We Grenze Aan Na Atlantische Oceaan Ter To Dis In Noorden A Altantische Oceaan E isso não é um problema Como assim Você vê o água E o nosso país E o nosso país Somos de manhã Você vê o nosso país E o nosso país Eu quero dizer O nosso país O território O nosso país Mas a west e a oeste E também a zíder Então a polo Mas O problema Você não tem O que você Porque O que você tem Controle A de grens E o que você tem O que você tem Outora Tradicional Quem tem No O que você tem Deva Essa é uma A proposta Dizer Eu temos Uma E claro que nós temos um problema de na tradicionais, não, não é? Nessem de saber o problema de comando naquela cidade, né? Nessem de saber, vergonha? Nessem de saber o que você não faz as coisas. Nessem de saber, Nessem de saber, Nessem de saber, Nessem de saber o que Deus não precisava. Não, nessemão. Nessem de saber, vergonha? Nessem de saber, ao longo do dia A de noxteis Na lante fa konde Fou solugo tangi Chego aba de krense Dat de debo wakt A gama na ou mandwen A kapiteng na ou mandwen A basia na ou mandwen Omdat Ou sabi fa a benen lante Yabi samadi ende dat Jade konde Di basia katakyang aden Di kabiten katakyang aden ende aliki Di gama ka sene bosko Pou giden ende aliki Ou ktu Mar Choude en lak da ou sabi ta kyen Yabous konde fou hi Ommenta samadjanda Di en lak Na yon li rekenen nitens Angade tradisyonel gaza Izi En salam sefi ou kagomo Fara taki Iabi samadjetanen de kondeze Fidi Akataki den O tanga yesi Abi tanga yesi De abaygo du den sangho Ibegre Dus da we taki at the end of the day Hoe dan ook Lanti Abia frantwoordu nog steeds Fou solugu tagi si eroptu Tagi demang Holi den Na akibi abe schermen Voor a A A Nati Va konde Na Aba Abawake Voor de grenzen Natuurlijk Taken kabaa tali is taki Kan de naoma De hon Idaoma Doe alas Ani honderd procent Pot dicht Ma O bon A A Controle De Is gale Moj op Dat dati Kan solugu tagi A Oversteken Dat Al minimaliseer Dus ma O O De content O De eens Tagi demang Informer Den Den Sama Wan Mi begreip tagi Ta pa A A A A Geen pers Conferentie Ta pa Bij E Komst Dan A Miniser Voor volks Gezondheid Bij De To Antoine Elias Ibe Abia Kolonel Jerry Sleingart Voor NC Zier Ibe Abia Kolonel Daniele Veira Voor DNV Directoraat Nationale Veiligheid En Zeker Ook To Ibe Abia Na De Regerings Functionaris Kotaki Die BD Aanwees Ook To Dus De Abia Abia A De Informatie Die Speelt Door En Tot Zover Informatie Bereiken Dan A Traditioneel Gezag PC Ook To A A B Inkomst De E De O que você pode fazer a controla sobre a fronteira E a controla não vai dar Mãe é lá Porque Você vê Se você pode fazer isso É claro que isso vai de boa parte Claro que isso vai para a França A última vez que você viu a reportagem Você vai fazer 15, 16 Você vai fazer uma quarentena Mas A coisa mais andere que os diavamos, Por isso a gente quem viu a coronavírus, E até agora, Eu acho que é a última coisa, Isso faz isso para só. Quero ver o coronavírus, Você vê. Então, vou fazer uma forma de melhorar, Claro que você vai ver, o kunnen estar nos seus corajos mas ele está constantemente entendendo como sonerson nn mas ele deze zeta ele esta a camisa estстиou aqui e tal vez ele esse Efendimiz ele este teve Sofrer a gente vai Para o trabalho Mas o que a gente tem Só Mas se tiver informação Para isso Fiz o nosso nível Fiz o nosso nível Fiz Mas o que você trabalha Tem que fazer os moves Para O nosso Para 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 E o que você precisa fazer um problema sem a standa de trabalho para o tempo para o trabalho para a produção e a gente vai dar uma a ação a ação a ação e a gente vai dar uma grande porque você tem um problema e a uma maneira possível de que você faz um problema de que você faz um problema entom. Imo do balidez ama tak ya ga tradicionel gezag vou taki vou beweg den jongens, de meisjes de dames, de hera vou nou go over a grens. Dat janala ma ei ni desan de behoefte di desama abi. Wat doe je as overheids? Imo do as anja enja behoefte di desama abi ook tu. Izi? Ok demai. Tak ya be a foetsel fursine ya mame asasade ma ibe du na desama je tani de konde uan di ofe gwa ngau palani go pa ati paket. Gide sama dat de abisani fuboli a dati ma be yiforbel tanwa. Hitas ou tu li de li bi na albina kren stache be yiforbel. A paket yo go pa ati de tu Ia bitan atak si ma ufuboto manje gwa pe na mungo ay tang Ia bitan wan se fijye go rea e foto disya ay tang en a mung ne mu solu go ozu ne mu pa ya yu ozu onva. Dus desan lai desan lai Ia bit zama di berrechtu tak i fanga desama di be gozeli wansan vujasolang Izi? Dus zama lai groepen versellende groepen de die ever waag doan ondersteunen. Die ek kijk uit na wa ondersteunen die eigenlijk ek go door de voorraden heen me begrijp a focus defu bescheram 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 masikino mungong. Mooi dat die wa mung lato los ma ik denk dat het ook goed is voor desanje wakka pa pa die de beperkende a verzoekades ma voor tekening maatregelen in acht ma u denk dat je ondersteuning ook tou me kon le tjani man votoe aso se vi kou de besman ye deman a verstande stratite ketide deman ski vi bi vizè vi a gey ke ministeri fou ouwey na spanga deman skota kwenye yansak fou deman ete tou deman ye aba aboto ook tou de soya bib pou penta yte di deman mwokwa den deman kizi den 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 ten menste awet ker chout ka a fons opo amoni moukoma mye begreep taky amonya japè vou deman go teke direk al leni demu go leny amoni de ook tou amoni di de kizi goud koren veng dat so ver me begreep amoni no de vou deman teke amoni taky ee wouka bigi forsan uit amoni an leni dem go leny en dat jang anta a problem op zeg bika omeng an a baina wiki wegwe di awet de kør goud andre halve week eene week ma no a move a mkete no a al zodanige move mkete ma mye begreep taky leni de mongo len amoni de ook tu am vabarki tot vijfhonderd miljoen sa n dala di taky e amoni ad mongo ondersteun verschillende groepering die eventuele koen en america foci ondersteuning die a covid 19 aso naki plat en gil ik kataki maar hoe snel zullen ze beschikken over dat geld hoe snel joh vijf moni ful leni en die zoto voorwaarden bijvoorbeeld ja ja al al ad de om jete maar ja de ma god door en ad in verschillende maatregelen maar wie vuk in takia hele gezegd wu takia anon wanbek deal takia deman poube wu takia nga tradisyonil gezag dati mo jayeni ouk tu isi dati mag jayeni ouk tu wu informer den wu takia nga den dat desefye poti taki bika taki taki nai polizani taki ente ikade esekasani poti apya mude e poti sani apya mude pasani mu waka dat jas waka sildi dus wu hupu taki nga bijdrage ya dat ook tu een probleem kan minimaliseer maar wai weet taki a overheid nog stee awan frant hoort tappeng en danaf bewaak de grense en dat demam du ang a lading meddelen di de abi fuz luk taki a san waka boom dan meneer taki even over asan voel die eigenlijk aan verkiezen ja zo en zeker ruim voor verkiezing awan sani etaki go kong taki wik enke bus konde sama wo om on 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 se no se vi en de mandi e aliki ki in taki e folok ki in taki dare man sap taki en geluk asan de awan vou de stok par te vou sang ya ou fesi sa we waka angen taki buskone mou understood en se vi au ze vi mou gyou se vi ahala mar ente dat we begre taki ala buskone zama kande nan ou mande nan wan pezi se iker kande aini politik mi bet taki wan le izi kaba taki so man e jama politika parte om dat ama even taki a politika parte a ideologi vi espre ke an en an sam ade an an de buskone zama mo ade buskone zama en mie bibit taki so wang abi wang tiki buskone jai ma a problem vasan dimi wani opoy ayangen nataki persama yi to jense vigo ay kisi nau kasi fuu so yab buskone sama sefyen ay kisi nau kasi fuu afeti jai feti gib buskone dati de tawa ye epien fecha fetide ade 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 defra di umu kisi ba antor damen takite yu eke vol luku tampu luku ne takitaki tutu iwanis temgi agwa fesi fubuskone iwanis temgi petutu atanga fubuskone moutampu dami dengi taki mifukin taki kan atvizeri taki dan minu dengi ade abes te keus voor stem dia wanko de buskone samane di kan fien zee terug en goed recht natuurlijk en bepaalde partij die ataka partij ideologie en spreken aan maar a partij ideologie en ja praktijk inderdaad ei understand denzani va buskone dimu tjeng kwa vezi ade sande in vende ba antwoord ma mi dengi di ok tu wabi bouf voorbel devien taki te groupe kom bay elkar dema understand des evidema onder nim stop dema se giden se evi kanze dare man e bereng wansani inderdaad natul lak dame je taki taki ma an akon be elkar ne ala ne 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 ala ne dara meke ok tu mi pleite yans taki um de el kan gau sefi evu bagili nena samadipoy taki meke bagili taki evu grika nena mandipoy nak ya ba me kya nak ya ba evu lelbi nena mandipoy kamra meke yaman kamra ma unome konkur zefi dan tamay wani teke posisi jamana abibakafien unome wani konkur zefi de wani gwa posisi vuchay terwela woko di mudu ino po idu a woko izi de kya de belangere ikan sandi wabi fan oru jout taki uwe kombay in asamadipoy halia woko gemek halia woko ade jan o po mo awata waw poti ma unome jalo swanga wuse vi unome jalo swanga wuse vi da ye vi taki e ye dinanen mino lobby fade kuwa dekide dekide damo bete migwe tanse fune mude damo bete migwe notok datum taki ino kaba fi ye bi understanding a process fubuskone mw wafesi ino kaba yakaba ite imus kafwete demus sikafu yupoti na apes te ino kaba asama di poidu awoko umugya okasi kachay asama disoy takia abia kakitia dat krach umugya okasi me kachay ade deye konjana upoymo enjana upoymo da mugyo kasha tawandide kaba kaba fu hali awoko ma unome hali uze fya ufutu isi daron meke you enke buskonde di de dimus tem mi tae gi kaba ala deta buskonde piki di gen ala deta politika partai de na hondet prosent buskonde piki mi les peki den ok tu fudati ma alemi de sikar takia de no abia kakiti ben apartai de fu chaya bo wengen kon eke vamo de da evo na mimo ad vizeri evo na mimo ad vizeri da miyot agil li vari kise gu abu skonde partai pe abende lenta nga en da stengkak komo biggie da stengkak duengi sa ni mo af dimu konten chude fu abu skonde piki dimu konten chude fu abu skonde en natu yelok wantu biggie sma fumi de wesh mi errop en de tiyan wabalang an exan deta gitu en de dat kane min be stas tell neng matem me takia abu buskonde dengi ma fumi jel aligime de takia bagili yel takia buskonde dagel ke yel pou wii ingi a in da ifa bet deso takia na wambo west of out me make of wambo west to wang madame kane ingi sa magim pardon tide ma ende dat de sefi abirecht fu takia abu skonde de sefi de sefi duengi di ui eke firman piki efi dengi efi en tu en tegi takia elok de gaza mataka nabi easy en adeide mi fi mi fi om dat en dat te mi ataki de afro lupa teide dan a gay eke mino luku asefu dengi matira mi axi pardon en de dat buskonde sama an ade ingi ou li nga busi asefu pina di dengi efi asefu dueng asefu tchot di de teke ne de vi man piki se efi teke dat ad so ob bi sander sen dat de nak an ak wang en de dou san i giden se efi an de se efi tchot an a de pina ne de teke i begre man moun fuz ta u serfi tak pia o tampo pia wani go eke buskonde samadame tak yaba marron nan angi nou nou te met agen so fan af tide dan sen so easy easy an te de konde nan abifaya nan yngi konde nan abifaya buskonde samad marron konde dedin nan abifaya di yngi wata nan ase efi tchot chot depi di mou gwaziko nan ase efi tchot de teke easy dan nan wafude nan bete e mou tawang ase efi buskonde a e ni ou e libi dese efi fou kacho pou botoko do a foto a dende abitu ma fou vene uplosen da faw mou woko ingi an an marron mou konbe el kar fou en the dart ou vene uplosen en ou poti samad di end that abia tiga buskonde darom mege mitaki akang dink zama die partij di taki dina nationale partij of vay wanka demang die zijn als enkeling en meestal de maitaki een enkeling is een drenkeling zie ma i vo bundel djou an pezi abia kracht ek eva buskonde abibai kans 10 zetel heb ek het goed nee alade awan partij petak a partij en nan steng fubuskonde je pleite dam den ki takij wan kaki ti japé ma i luk sani takij so le si san fubuskonde takij de wan man ek kwan sani takij asani de yabita man je fende opotan petakij sani em plat svan man understand asani fubuskonde dde i begred an man bia men sani takij elolo fujam man jaman ta partij man mudes so te wansan fubuskonde opotan takij a ny assembly te wansan notu kartan dan fend takij alade buskonde piking na ingi na maron fend takij opotan puk and de sprak on the steering edge and the ace oktu taj sani musik kana sani fudai daya gaw me bok to bok to because at the end wana wang na wana chok kifam takij na neng ala wubuskonde sama iteke man esi om politike partij politike rida dan soms deman right understand dan anon mi be briti oktu chow luk waf de le si ya aptami beng en mjotang volgen en mjotang volgen altijd di marines beng volgen to sprak wana vu de begrotings behandeling di amat takij abab bostem ya di a ministeri vu regionale ontwikkeling on dat sa ni di mo kone bost kone sa mate gode onder andere de abab takij ni a stem voor di abog groten vu a ministeri vu regionale ontwikkeling de man on got takij takij eh je vu di de de regering vu di na bep draga minister voor dat de man no de mat die stem voor om dat as an i fo a bost kone mu do du wisi va de man abide kritik de man gide men en fabe ka anders van mu de anders en so wany en so mu de an avu dj nd p dat tja abop ma po eh juli hebben geen boom geplant dat jok raak af in plaats je understand ik begrijp dus dat eenheid mi denk takij na pio mo den me ge u roep op te u roep op jaso altijd tak wie ek bus kone zama wat trajek bed wang moment BDP na asosie en asosie vi ou men kyo ster er for takij se iker de to gang bus kone partij na bep na abop dat deman be fende den se vi iker takij en yon forum fwo a kombinansi tun of an tan forum di deman be ob denk dat wade wo four standard van ziker nan asosie en takij abba asosie ke bus konde medium easy dan ube de eens ma wa gegeven moment do pe takitaki je kan niet anders voeluk takij waar ze die daad kracht want a moment do volgens mi pe deman ben nader den zee easy a konsofar atak deman go sudan futaki eerste gesprekken en jammer genoeg na a eerste gesprek sanigo uit elkaar un loko samana schuldige evo na abop vote evo na beb vote ma u vent takij debem kom bij elka man no luk op een of andere manier an luk de eisen die deman stel gede zevi an luk natu luk takij vrij normaal van zeker een politieke zin van partij en loko zani analyseer dat die nou een vrij normale manier nee maar loko takij zain grote zeker qua zetel zeker qua bijdrage aan stem en van nu tapij we teken van vertrek punt en w takij dat beka de van bepaalde vertrek punt maar probleem bij de takij is we 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 teken die engel me ke it you mou luk bika en a foran vo a kombinasi per partij be kong bel kar debus kon de partij dan ape frak takij imou bo koi partij kwain du fumi ofumo opo nyum partij of wite kfil de chan be de fan ou du easy asan de cv cv no bide fan ou du man ade ou kong a kwen di ep samang ade sim bo kog wite akij a mo makkelijke manier vo be bekijk w vertrek punt nou luk van partij es eruit of van partij bide na a vore ge verkie zin dat kon een vertrek punt zin wanne miten zin zin van ou wanne dat kracht van wanne kark van ou wanne tak kik al e kik te i b ho stem pia merder heide da evolu kwen so de tubus konde partij kwa de stem e 2015 da pia merder heide am a 25 2000 zo vel sama land de luck kou tak wanne tut an nasi sama djani ook wat zou je zeggen zeg je 5000 dat we poa 5000 dat ik 20 duizend sama en beb om hem komen sama landelijk stem dap dem 4 5 duizend hmm me sabi en hoe ver tana zi sama stem gire dem ok mak kout tak 500 tana zi sama stem vanuit 4000 sama dus dat er 3 500 rame taki natul lak man a m dh dh sluit an ap dh for ma e dh 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 mamapartei, mas eu vou mamapartei por exemplo, nabida de Krachbo da vai eu dar e vou mamapartei, por exemplo naisla anmo a de kiezers por Tide za eu dar i begreip e vou moda la ideologia naisla anmo na de kiezers por Tide, vou winide da vai eu dar e zi, e ala de sande meke takki ai ni 2015 bijvoorbeeld, abop gizzi mosting, dan bep om dat dan osla an a flair, bep nabia flair mo i begreip ma ok da voelibbi dati, mi tajki takki asan kom meke mo moeilik en a meke mo moeilik om dat dan bepaalde wat, teke mo ver beat combinaties en waneer je zi takki bijvoorbeeld eke vout takki ou projekteer den tu buskone partai du takki den tu partai ya waitelli le tap piki wan di opo jasi gize a boba nga bep dan is takki bepe stanfor ga wet en dat en dat en dat de man dat wan konima na full war to van no do efe stanfor gie a wet demover beat combinaties dat en gel wan konima dit gie takki mino wani woko sama ga sama adati takki to biga standfor ga wet kofi kami di sama bewan teke wet mekia teke ma efe ube de forstander gie sam werke da bi ibe o big is so takki midde tege a verbod ibe begreep ma dat ibe voorbeeld onder andere bep nou soi demast tenfor ga weta fus aide stem nagi vo di wani tang ai koalitie of di wani takki ube go for right en yab bendelen fubu skonde ibe ege tok wank kan sete ondi wani presis na mey mey ne da stem for wou di wank tan any go alit si ibe gred dus da i no go mot takki eyi wank mo le ke sam wer ken ou kan do wank teki kapa wank kon man evi stem vork wade dat want akki takki ik wil niet samen werken en ook met niemand en nogmaals niemand wat die verbiedt die verbiedt die stem eens ja a a verbod voor samenwerking en natuurlijk pak ade koe je zame wani studio hallo oh ok ja goe i begreep dan no end dat me ven takki en vode tou par teide apart en mit tegi kas bat takki wif an fà bigi wè takki wè fèn takki bus kon de sama in yi en heimsa sowel marron den mu understand de se vide mu tampa wampesi pew ka foran ma kracht pew wè so now ad boke me boke bep of zang ad boke me boke feyfe de ad boke me boke sd u ad boke me boke new went ma fan dak wè si te krak su a bob end dame mi a man kibi gu sorry mi a man kibi en gu on me ma w takki takki eh ya ma na bob ne me . Como você . . 90 . . . . . . . . rädj some o ihren catholicité no cinema o micro break o km em 510 au Vierte o o B reag aquele an CAR N A U A U O II A Então você vai vir aqui para nós! Como você vai fazer agora, você vai lá! Mas fica muito da história! Vamos ver qualquer coisa que eu ia buscar, vamos ao nosso tempo! Você vai vir aqui gente! Como você vai ouvir a uma barra de sangue! Como você vai ouvir a uma barra de sangue! Como você vai ouvir os teus do trem? Mas isso é esse mesmo que eu me surajudo. Você está falando isso para quem você pega, você está falando isso para quem está meega! Isso é assim, mas a gente pode vir aqui, porque tem uma pessoa que vive assim. Você vê que uma pessoa que vive aqui, ela é muita coisa e é o que ela ficará ngada. Entre todos os que vivem na nossa irmãs, não, não, dizem também é uma chamada. E fã, gente, é uma chamada a chamada de chamada. Ela é uma chamada de chamada que vive na chamada, ela nãostate, não, não está a chamada de chamada. Você pode ter dinheiro que vive na chamada de chamada, porque você está a chamada de chamada. Mas ela é uma chamada de chamada, Baka de da egi busconde Enda de enkele anso Nabi a kaki ti fú push Fú duengi a sa ni Isi Da anon meke Mi preise egi iti de Sai de meke mi e venetaki Egi busconde Da anonmo tanpa anbo baka Ou freti Ou meke moiti Te douan sozi e a sevi Mi tegi mi gi Wantoli fa directoria wandei Mi tegi e ta ki diriko Ofanga e sevi Want mi e si ye beisek ye bep ye bep Ma son wa toli mi be poti tapi tafa Ine egi a toli anga mi Isi Ma ma holye beisek Anga fú ye epi eke stashon Om data man potjen Ay nye stashon taki An stashon mou de Ander ander wan pilar Fú ye epi fú chay Ine e ta busconde Enda de ja man be poti Men skoro bangi fú lech men san dat Want mi be feng taki diriko Ma wantou stekofa Badre fja itafa atapudi I'm sete de sa ni eva taf Ma man be bokwe de Gereime tijt Aba Persoonlok fú 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 bèp Anga abob Ander andre ké ga busconde partè Kona wang Ma natuul kano luk M'n eet a ki noas sa mou na Nafu bleib noas sa mou Ma ik ha fang ideja Dimitra de cijfers Kosoiu M'n eet a un tampe ke busconde Want a EENHEIT GEDACHTE O diretor me lê E aí O mundo está Promou-se a unidade E aí A unidade Toa 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 a unidade Mas Onde vai A unidade A unidade A unidade Para a unidade Para o partido Para buscar A unidade Da A unidade A unidade more Mê kê ue kê buskon de joint pê kê a kê ti de. Mi nô sabi fi yô lobyen. Ma dati na ware di mi ba argumenter. Di mi tay giyo. Dati na kin taki di mbe poi pou gí. Na feda baka dinaya fu 17 aprel. Nenê di mi boko giyo. Takina ui ege folu ku di muslim. A wabia kê a kê ti nou nou. Bika ugi okasi. A de de man fu de sefiseka. Ugi okasi na buskon de piquin. Nenê di te ki okasi ta wangopi egi partei. Da non ayudofu ustema piya kê a kê ti de. Ue vi fukin taki a sa ofende. Nyo uta igi de kaba. Takia kê a kê ti. Uno chata a pesi. Uno chata a pesi. En uno takien fujiu loby a bop. Uno takien fujiu usabi bransweig. Uno takien fujiu usabi bayi. Nenye. U takien a safer. Mi ba argumente rengi. Mi soye ouktu. En mi den ki taki. Yode ensang a mi. Yode ensang a mi. Demi ita egi itaki. Uum jawa an pesi. Fukton a bi. Atanga di oumo a bi. U na iblame nou an sama. Mi tayegi na bi itaki. Alasama a bi en rekt. En frey heit. Fuktyapya wani. Pei vi en teiz. Ma weke foloku. Demanta ki. A foloku ni a bi a marti. Ay nyana. Studio. Atapu. Ya. Nye jano taksi bedrive. I belko a studio. I belko a studio jano taksi bedrive. Ay. Ay. My si kutaki. Amandaya nummer boon. Ay. Isi. Dan. Minoma soye. Tanfasi. Omdat u venitaki. Gelet op zauboko. Dan. Napiakakiti. En sigur ook to. Teoloku bai voorbeeld. Egevoudtaki. De versenende kandidaten lijst. O si yokku wandi abia flair. Yonkou andiwi eke buskonde tampa De baka de gawa tampa ou baka taki Umu meke moiti teke lele asiko Ouktu, fuka dona Pesi di tan nasi beja ou fesi A inyakonde ya Enusita ki den yonkou wain meke moiti Enana imakili ki giden De sefi na gong, omevude go De me cheisa ma igua gong De fakazi De sefi a moiti den mavude meke De da fuja moiti den meke Mati de deyi Omevude komontobun Izi Enana imfene taki un understanding Ape outa anputan Ape wabia kakiti Ome understanding De soata sande be tref en de dat Ui non mu boko Ui sefi eke buskonde Bika ome zama takien taki yawa Menko ju sefi dan disi No Wamu ko ju sefi Mamye tegi Taki Wansani oumo abia ide Na taki Wabia ene et fan oudu Wabia tanga fan oudu Majano log taki Ala mande na wampesi Ta ama open party Ta ama dezo Sa oube wani no kontot Da ou mu meke wan keuse At the end Te fu kaba Ou mu meke wan keuse Ou mu meke wan keuse En Mi gi a keuse Di mie den ki taki Boom En ni sabi taki Fa oude au na u kol Yakin taki Nya kinto li ne Wo chay kongi Izi Nemme ke U doa Force tell Janyu En usabi taki Na wan force tell Jowoko Usabi taki Na wan force tell Di sefi Tambu Nembaka Usabi taki Na wan force tell Di e fi taki E yem yache Naki jen Nemme ke Weta i jen En Og tu Say Nemme ke Weta ki En so tu Mi gi a Four belt Fumasa Mariner Sbe En Adesande Bo Kom Yati Bo Kom Yati En disen Ay meke Mi fi taki Eje Disina Sawa Bifan Ou Doe Ke Bous Konde On Dat Dem Og tu De Ou Taki Anate Ababu In En Desande Weta Ki Den tu Ten Taki So U Jak An Kiti U Pas A Momenta Pe U Ben Woko Sama O Pas A Momenta Pe Tab Bous Konde Sama Difi Tak Abbi Leiders Kapa Machai U Pas A Momenta Pe Taki Dabem Ngo Po Partei Dyo Po Kabah Describe De En To Ma Tem Mesta O Si O Tu A In Abba Te O Tu A Leider Z V Kala Sout Sani Vaman Machak Kifu Giamade Wau Kasi Baka Kifu Woko Sama Nga Mane Baka De Jamai Opa Do An Was Smiley Fesi Naki Mane Siko Papapa An Nala Lipi Sama Abbi Sani De Gadou Mugi Wuan Special Sani Ado Pre Sama Maman Le Bataki Gia Kayser Sama Kayser Gid Gidou Sama Fou Gadou I Begred Sama Bwanda Giam Mang Miki A Formel To De Sama Amma Amma Sruisa Addenki De Go O To Bene E Partei Mas Amma Dinos Bedi Bedek Warnemans Fractie Forse Dede Aswama Takie O To Jap Grote Foo Regionale Ontwikkeling Onder Andro Takie Istem For Gen Niet Alene Omdat I Go Ombuds Kone Ma Ombuds Dat Ombuds Kone Picking De Et Tia Ministry That I Understood About Grote From Ministry And I Demo Also You Taki Midas Saker And Ombuds Wif Kine Taki Out Under Strip Dati Ombuds Taki Abob No Mo Loko Fude U Do Abru Bi Ad In Apel Shaka K Dina Pw Shant Tuan Mek Taki Taki Kone 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 Picking Di Abis Sabi Fusani Fudu Te Sani Moodu De Namo Loko Ta Kone 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 Fudu Sani En Mi Saptaki A Forsy Tari A U Duen En Mi Saptaki Na Dati Na Deng Kone Fud Aparte I Vaman Onda Ta Soi Nen Mek Taki 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 Soổ Mese Lim Dë any Dos Taki อ Taki Kone 다 kone 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 Taki Em Kone 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 Kkeln Kone Isso é tato. É tato de machucar. Aqui hoje existem tantas pessoas que fizeram problemas aqui. Não são tato total de algo que você vai utilizar, mas não é isso. Eu vou fazer isso. Você iria sair atrás. Se tiver gente queierte isso, você não tem uma ambassador. Isso é tato aqui. O que você continua fazendo isso? vós nós levando mais de tudo e assim, nos nossos pais se torne no mesmo hoje, nos vim argumentando, nem me treme e assim, olávamos nós vamos caminhar nos seus filhos, vamos lá, dentro do dia, você tem que pensarmos, você tem que tomar aquele negócio, você tem que buscarmos, e ele não disse que não era o que era, mas você não, não é, é muito bom, você mora, não é, não é, não é, não é, não é, não tem problema, A mãe que moito Fui abecon a não con Ou govêder Ou zapta kakakiti jabe Ou understande que busconde A politica parte Abob E na de mamu chai de servi Precise que farem man Poti Taki de wani chai E na tudo ok Altai tour de asso Fui yepi gistur Fui yepi chai sa anko Taki yu e ke folu ku abi altai ta forum Fui taki We son wansa ni de yaite Son wansa ni de Na soube taki Ma adoe te Da we taki We kenji pa kisei Bika na taki Asture mude A na cha wini wini da Kaba non 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 E fada ti de denki Da je jasaki Bika altai tu wo de asso Fui gya sture Fui poti senya tafa atapu Ma en de datu Dwa oprupe ke fawmensa ma taki A defu koshu sevi Ma wifu kintaki ya Altai tu wo gwe gwe analizere asani Altai tu wo gwe gwe gisture asani Fui taki non non Abisi di we chai enko ya non bun Naso so 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 asani mu waka Naso so 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 asanbe de Naso Adisi na mi di pasi jom teke Fawde yaw na iko si zama We taki kon Taki asan de non bun Asan nou waka bun I na cha i sefi bun I na ike draghi bun We taki O na tenay duwan san bu de poti ya bangi Da de poti taki gi Fui nou lukubu sefi de Naki yubutu Izi Dose dan apisi de In the dat Mekou libya nga moya nga wsefi Partei nou konbe elkar An apolo belema Partei mu taki nou nou sa jodou Fajodou Ma wu taki wu kabba Pe wu si eke A einheitfu tampo En mi taki gita ki Na yu afolu ku fubuskonde En hemsa Ang amaron Na yu afolu ku fubuskonde Na yu abiyataki nou nou En u taki ipyo u si a einheitfu U nou ma mokisa partei mu U nou ma duengi den tu U gijaw kasi a fesi kabba Nen jano luk Da nou Na yu Mu goda istem pya einheitde En u so ipya einheitde oktu En u saptaki in loben En i teke en oktu Om dat wifu kin Taki u nou koli Sen styo udea A soe taki Sen styo udea A soe meke moiti Alas ou tu fasi juh man Da u sabi taki I teke dati En holi tachaini ati tu Mika de taki sande Ayu ati A da cha fuyu Se ifa ti overdue Mi no longwa want to bereg De snel Hei tempo Go loko So Hei tempo Hei tempo Hei tempo Kutu no ekko in a birti Ta Soso hoofd weg Plus ding E fufuru gevaarlik Ja in de buurt Angala Lockdown Ja zo En na blakka man Nomo Tranga jesizo Pekin Oma pekin Zowel den boi Na straati De etang Hadde tien Deng summa Dena straati Ete e waka En furu sma En dat na goede verwachting Ete ee Ete ee Ete ee Wat passa Amovu volanti Doe een beroep aan de voorzitter van de NPS Laat hij oma Inge waarschuwen Nou oma Inge Ik sta geen zand Dat is allemaal een vrijbeer Dat mag doen Als hij zo doorgaat met aanspreken van Belfort en Brunswick Zullen ze een paar binnenlandbewoners van de NPS en andere partij Binnenlandbewoners van de NPS en andere partij opzoeken met vriendelijke dag Nou ja Inge I had you Die avond klokkong You know man go more Strati Fuuu Lief je oma Inge heren Zullen ze maar dit een ding Mijn NDP Gwee niks Denno Doe Gi Su Zo zo achteruitgang O mijn bedrijf NDP oppe Zo 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 Finga Go naar NPS Ehm Voix 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 En nu Alle ouders laten opwaarderen En de leerkrachten ook De meeste mensen zijn in de stad of elders en hebben hun leerstof niet bij zich Moeten we terug om leerstof op te halen Hier is er internet Kun je je mobiel ophalen als het te lo is Waar gaan we geld vinden om een maand internet te zetten Niet alle ouders weten te appen Wat ze mij hebben over De Een Mk app Groep Voor de Peekin Moe volle Gelees En voor mij hebben Boon En voor mij En voor mij Ik heb een Gelees e Vem. Vem, o teu pai é igual. Eu vou falar, não? Eles estão achando que você não mora. Eu vou falar que você não mora em casa. Eu vou falar que você não mora em casa. Você não se vê como que você mora em casa. Você não mora em casa. Eu não mora em casa. Eu vou me perguntar um dia e me envolveu. Eu me envolveu um dia e me envolveu. Eu vou me envolveu, então eu vou me envolveu. Eu não sei o que eu vou fazer. O que é isso? Ou... E vocês já estão falando sobre os tempos Então... Você tem um passaporte ou um remédio Isso também pode ser Porque as ações devem fazer 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 O que é assim que tem Muito obrigado Também! Ações devem fazer Ações devem fazer Mais um homem que devem fazer Ações devem fazer Mais um governo É um problema para Ações devemos ter Ações devem fazer E, então, precisa de Mas a gente quer que eles deixe sua, eles deixe sua. Eles deixe de campo. Eles deixe de crer pra que eles deixe. Mas que ele ficou ali... Não é problema nunca. Mas a gente tem problemas de trás. So que todos eles querem seguir com os oposhos. Eles querem magaria isso e alguém... Eles não podem ter que engraçadas. Tudo bem, eles... Eles pensam que não tem que engraçadas. Mas eu acho que eles estão fazendo isso Depois de 7 anos eu vou ficar atrás do escurro E aí você vai? Por isso que você vai virar A gente vai virar A gente vai virar Esses meninos devem ser fechados por o povo Bom dia, galera Eu tenho que ganhar meu dinheiro em apreiro Então eu tive isso Há hato, semanha itaki aba crash money, já be pai. Malícia, lázinha, já é o que está. Voice, voice, voice. Devoi soa ali, que later. Denki, ayú, gwe moinho, uka stop. Vídeo, por exemplo, associação, que eu posso explicar o que você pode encontrar. E aí você pode encontrar isso na YouTube, mesmo assim. Via canal para associação, YouTube. Então você pode ver todas as levas. Vídeo, irmão. Por agora eu ouvi um voto, eu ouvi que isso não vai acontecer, porque Bouta acha que há muitos no mundo do mundo, por que não podemos votar, o que acontece em Jesus nome? A UB AXI Galante Gimba. Temos um, já, eu vou mostrar uma informação, mas, até agora, o vicepresidente está aqui, está aqui, por isso, pela voto, por que a votação, por que você perguntou a AXI e se você tem um voto? É a sua votação, e a sua votação, tem uma votação, mas, a vicepresidente tem um voto, e, depois, ele vai votar, então, então, essa é a última, que a gente tem um voto, então, tem um problema, e, em princípio, mas, e, depois, eu vou fazer a minha votação, e, depois, até agora, e, depois, a gente, tem um, 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 Eu acho que é o FB, não entendo Eu acho que é o YouTube Live também Também é a TV TV Também é a TV Também é a TV E também é a TV associada para o radio Ou a TV Eu posso ajudar porque eu acho que esse vídeo é o grande Eu vou fazer um vídeo para o que eles estão fazendo And in the dark And the man for share doing too Mas o meu taki Gidei ma credit Ma ya anai go dar om I go over taki Dema wang de Aini connect anga you Dema wang informer you Dema wang taki anga you And dati boom Dat dema wang finde a manier de Taki tapa manier de Dema wang taki anga You eke folg dim gostem And let you out ook to Gisande tampu Ensa de wang do Dati wang volg ook to Aini weekend En dati na tamaa feyvi Yobakana Ya Dus dat de De live tapu facebook Youtube De tv Anga radio stations Demi kaygi Gud Da wos right af Abi wang switi weekend Kya ise vile di Natyurlek Sanya Devo du ao zo dan Amo bete sani Dina asa ip Evi wang son Potis toa doze Da e son Eva Ya Evo kande ya Wan piki bat Potis watani Kande ikadu piki so Poaches bad Dema wang taki Dat kande E son o piki so Pika pe Sade fu go En engel Ka oproop Di dite na Stay home And be safe 9 국a No Mal E aí, vamos lá, vamos lá. Manana, dA Sopi, Manana, galo, bonecaro, bodame, sale de pessoas de tabu Hey, 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 hey Lolo, lolo No cu vade muia, oi No cu vade vai niar No cu vade muia